e não tem muito vídeo aqui ó tá vendo a quantidade de visualizações que tem 10 milhões 6 milhões 30 milhões 144 mil é dificilmente tem um vídeo com poucas visualizações 6 milhões é tudo muita visualização mesmo não tem concorrência para cá você pode estar impactando o público gringo né como que você ganha dinheiro com isso um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre o nicho gringo né eu acho que é chinês não sei onde as pessoas ficam fazendo ASMR e comendo as coisas todo mundo achou aquele canal meio nojento e tal eu achei legal a reação das pessoas eu vi aqui que surgiram muitos canais assim né das pessoas que me seguem aqui utilizando aquele conceito nesse vídeo vou trazer um outro canal para você que também é nojento com certeza mas pega muita visualização eu não vejo concorrência nenhuma por aqui é um negócio aí que difícil de achar né para você gerar tráfego como você vai gerar os ganhos eu vou falar durante o vídeo tá bom então assistir o vídeo até o final para você entender como que funciona onde que você consegue esses vídeos como você pode criar esse canal e como você pode ganhar dinheiro com ele você não foi inscrito aí se inscreve agora aí deixa um like aí nesse vídeo e aqui embaixo tem sempre um curso gratuito de YouTube que te ensina a ganhar dinheiro na internet passa lá para você aprender os primeiros passos de criar o seu canal no YouTube antes da gente continuar eu quero falar para você que no próximo vídeo eu vou estar sorteando uma conta de comunidade GatoCoin durante dois meses de graça para quem fizer o que eu vou falar agora como que você faz para participar vai comentar alguma coisa construtiva nesse vídeo aqui alguma coisa relacionada ao tema que eu tô falando aqui alguma coisa que você achou que você quer comentar aqui em seguida você vai deixar o seu Instagram que é o arroba o seu Instagram tá bom para quem não sabe o que que é isso é o nick de login do seu Instagram o meu por exemplo é arroba ele velton próprio depois que você deixar o seu Instagram aqui você vai entrar no Instagram e me seguir no Instagram aí eu vou poder chamar você no direct para entregar a conta para você de comunidade GatoCoin de graça o que vai funcionar no próximo vídeo vou fazer o sorteio baseado-se no começo comentários desse vídeo aqui tá bom se você quer participar basta você comentar alguma coisa aí me seguir no Instagram e deixar o seu Instagram que eu vou lá para chamar no direct e entregar a conta para você se você for sorteado eu vou fazer o sorteio no próximo vídeo Lembrando que na hora do sorteio eu só vou aceitar se for sorteado uma pessoa que deixou o Instagram dela eu vou entender que essa pessoa quer participar que muita gente vai comentar aqui não quer participar da promoção tá bom e se você não sabe o que que é comunidade GatoCoin você vai arrastar para baixo aí na descrição desse vídeo vão ter três links um deles é o curso gratuito outro é o curso pulo do gato e o outro é a comunidade crescer canal você clica lá assistir aos vídeos da página de de apresentação para você entender o que que é a comunidade GatoCoin esse aqui é o canal que eu quero mostrar para vocês com certeza em algum momento ele foi monetizado deve ter ganhado muito dinheiro com monetização mas devido às regras novas de monetização do YouTube que eu tô sempre falando aqui no canal se você acompanha você sabe que regras são essas com certeza ele perdeu a monetização eu digo que ele perdeu porque eu andei acessando vários vídeos aqui não vi anúncio nenhum deles quando não aparece esse anúncio não quer dizer que não é monetizado mas quer dizer que o conteúdo não é adequado a publicidade talvez pelo estilo de conteúdo que seja esse canal aqui chegou a ter vídeo que pegou aí 12 milhões de visualizações 8,7 milhões de visualizações esse terceiro não conta porque ele saiu do nicho mas tem de 2 milhões 2 milhões 1 milhão muita visualização agora os vídeos atuais deles pegam aí em torno de 10 mil visualizações vídeos que eles postam recentemente tá lá 3.000 9,8 mil 5,2 mil 7,8 mil e por aí vai que consiste o canal tirar cera do ouvido sei lá que aonde que eles arrumaram esse negócio aqui mas eu acredito que seja um costume de outro país aí né de assistir esse tipo de vídeo é uma espécie de ASMR e eles caçam esses vídeos aqui vou até mostrar como é que você consegue esses vídeos e fazem esse tipo de conteúdo aqui ó vou clicar em um para você ver vou nem mostrar muito isso aqui não porque eu vou perder monetização do meu vídeo aí se adianta o vídeo aqui eles estão enfiando negócio no ouvido da mulher daqui a pouco vai ser do ouvido dela bem estranho né mas por algum motivo as pessoas gostam de ver isso e não tem concorrência para cá você pode estar impactando o público gringo né como que você ganha dinheiro com isso antes de falar como que ganha dinheiro com isso eu vou te falar aqui como que eu sei né que não é monetizado que eu clico nos vídeos não aparece anúncio aliás o primeiro que eu cliquei apareceu anúncio como você viu tá mas eu acredito que o canal em si não seja monetizado porque pelo que eu entendi que é tudo conteúdo reutilizado a não ser que realmente ele seja a pessoa que postou primeiro esses conteúdos eu acho muito difícil isso acontecer a maioria dos vídeos perde a monetização por causa do conteúdo sensível tá esse é o motivo pelo qual não é monetizado via YouTube mas não é o fim dos tempos dá para ganhar dinheiro de outras formas como é deixa eu mostrar aqui para vocês o outro canal que eu achei variante dele que é um canal de vídeos curtos que tem o mesmo pegado negócio de tirar cera do ouvido só com vídeos curtos tá tem vídeo aqui com bastante visualização também 6 milhões de visualizações visualizações o vídeo de 32 segundos 2 milhões 2 milhões 1,5 milhão 1,1 milhão e por aí vai e alguns vídeos pegam poucas visualizações como é normal nos vídeos curtos hoje em dia a esse foi a 14 horas atrás e tá com 14 mil visualizações esse foi 14 horas tá com 8 mil também poste quatro vídeos de uma vez ele postou quatro vídeos juntos praticamente já deu aí quase 50 mil visualizações não sei 40 mil visualizações tomando-se todos os vídeos que eles postaram aqui então fazendo cortes daqueles vídeos que eu mostrei para você tá bom como que ganha dinheiro com isso eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando como que você pode ganhar dinheiro sendo afiliado da Amazon se você não viu esse vídeo tenta olhar no meu canal aqui que você vai ter esse vídeo para você assistir a ganhar dinheiro com Amazon short uma dica que eu dei para você ganhar dinheiro na Amazon eu te ensino a cadastrar no programa de afiliados e tal e aqui na Amazon você pode vender esses produtos aqui ó sei lá por algum motivo a pessoa que tiver assistindo isso quiser fazer limpeza do ouvido tem um monte de ferramenta aqui que você pode ganhar ganhar dinheiro vendendo essas ferramentas no seu canal colocando chamados no vídeo e ganhar comissões aí por vender essas ferramentinhas aqui essa é uma forma outra forma é o vídeo que eu já fiz no meu canal também sobre review esse vídeo aqui onde eu falo com a Sílvia a gente comenta aí como funciona a estratégia de reviews hoje em dia né de reviews de produtos pessoal contrata canais grandes que tem grande relevância grande quantidade de visualização e posicionam bem nos vídeos que você pode fazer como você você vai ganhar muita visualização com esses vídeos aqui que são virais você vai poder postar reviews de produtos seja ele digital ou físico e ganhar dinheiro no seu canal tá bom é uma forma de monetizar bem legal aí esse aqui é o vídeo da comida chinesa que eu falei que eu lancei aqui se você não viu também eu vou deixar para você aqui no meu canal eu não deixar no card está na descrição se não deixar na descrição você clica no meu canal clique em vídeos aí você vai ver esse vídeo aqui ó escreve comida chinesa tá bom você vai achar esse vídeo aqui outra forma é você viralizando vídeos aqui seu canal canal ganha inscritos rapidamente automaticamente as pessoas que fazem review pode comprar espaço no seu canal você vende por r$ 200 um vídeo se vende por r$ 300 esse é o preço que o pessoal cobra e um canal que tem muita visualização para posicionar um review você não quiser fazer review você cobra para a galera fazer esses cox em contato aqui na descrição é pessoa vai entrar em contato com você você combina o preço com elas mas uma forma de você monetizar tá bom para achar vídeos assim para você criar o conteúdo você pode usar no próprio YouTube já sabe que não vai monetizar que é um conteúdo sensível tá tô falando aqui desde o começo que o conteúdo não monetiza mas existe forma de você ganhar com isso eu já falei algumas aqui vai pesquisar aqui no Google a palavra tradutor e aqui você vai escrever limpar deira do ouvido aí você traduz do português para o inglês ela fica essa palavra aqui você vem no YouTube escreve essa palavra aqui você vai achar inúmeros vídeos desse estilo aí para você fazer cortes e misturas você pode fazer compilado pode fazer o que você quiser já sabe que não vai ser aprovado na monetização mas você sabe que é um conteúdo viral conteúdo pode crescer muito rápido que não tem concorrência canal dark totalmente né que você vai usar conteúdos de terceiros para fazer estratégia de marketing digital para você ganhar não tem muito vídeo aqui ó tá vendo a quantidade de visualizações que tem 10 milhões 6 milhões 30 milhões 144 mil dificilmente tem um vídeo com poucas visualizações 6 milhões é tudo muito visualização mesmo então com esses vídeos aqui você pode montar inúmeros conteúdos seja ele estilo shorts mais que os vídeos curtos ou seja ele vídeos maiores mesmo tá compilação é assim você vai poder fazer o seu canal Dark nesse início esquisito que eu achei aqui na internet para você fazer estratégia de marketing digital e ganhar dinheiro beleza então é isso aí mais um nicho de canal Dark para você fazer ganhar dinheiro no YouTube tem muitos aqui no meu canal se você não conhece volta aí no meus vídeos dá uma assistida que você vai ter muitas ideias aí passo a passo de como fazer cada um deles tá bom se você quer aprender tudo sobre o YouTube como ganhar dinheiro várias formas várias plataformas para você ganhar como afiliado canais virais como você aprende para fazer um canal viralizar fazer ganhar inscritos rápido tudo isso eu ensino no curso pulo do gato que tá aqui no começo da descrição passa lá e dá uma olhada para você entender como funciona caso você não conheça tá bom agora vão aparecer outros vídeos na tela aí ó qualquer um que você assistir vai te ajudar mais ainda no YouTube no marketing digital valeu galera até o próximo vídeo